Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like a new for 386 and 486-80 clones. Fala Penguin, Hiker Linux na área. Esse aqui é o HikerCast, o Hiker Linux no podcast. E você que está chegando agora, seja bem-vindo aí. Vamos tratar de tecnologias, de novidades, foco aí no open source. E hoje eu vou falar sobre o Fuxia, né? O sistema que pode aí banir o Android dos smartphones, pode sumir com o Android aí no futuro. Eu vou estar comentando um pouquinho sobre o que tem sido falado, se esses rumores são verdadeiros ou não, o que procede, o que não procede aí desse sistema é que está sendo aí comentado nos últimos anos. Teve alguns rumores levantados, teve alguns rumores já desmitidos. Então vamos falar aí, tratar um pouquinho. Primeiro, o Fuxia é um sistema aí que leva o nome de uma cor, né? Uma cor aí que é mais próximo aí do magenta, né? É um rosa aí, um pink meio diferente, meio quase roxo. E esse sistema, ele foi lançado pela Google, na verdade, escaparam imagens dele, como que aí não quer nada na internet, escaparam algumas imagens. E aí a Google meio que deixou os rumores subirem, do povo falando para que seria esse sistema, para que servia. E aí o povo começou a falar, olha, esse vai ser o sistema que a Google vai colocar para substituir o Android. Ou esse é o sistema que a Google vai lançar para os seus computadores, né? Para concorrer com Windows. Ou esse é o sistema para concorrer com MacOS, ou não. Esse é o sistema para internet das coisas. E cada um começou a especular. E aí a Google deixou esses rumores ficar bem quentes na época. E aí depois ela veio, né? Esfriando os rumores, falando que não, que esse sistema seria apenas para os embarcados. Porque ele não ia substituir o Android, que ele não ia fazer nada disso. Ele seria apenas para os sistemas embarcados e tal, e não sei o quê, para ir tirando o cavalinho da chuva. Beleza. Um pouco depois disso, voltaram a ter alguns rumores de que o Fuxia estaria evoluindo bastante, tal, e que ele poderia ser um sistema de convergência da Google. A Google queria um sistema para ao mesmo tempo fazer uma união entre o Android e o Chrome OS. Então seria um sistema aí para os Chromebooks e ao mesmo tempo para os smartphones. A Google novamente voltou a desmentir e tal, e não sei o quê. Ok. A galera ficou assim meio assabiada, mas deixou morrer. Porém, recentemente, temos rumores. Acabam sendo rumores, sim, porque a empresa não falou de maneira oficial. Mas, todos sabemos que a Samsung anda meio que insatisfeita, ou ela quer uma opção ao Android. Ela não está satisfeita com o Android, já chega aí há alguns anos. Antigamente, a TouchWiz era muito xingada, chacoalhada, escorraçada. A Samsung melhorou bastante ali com a sua ROM, com o que ela entrega nos seus aparelhos, seus aparelhos top de linha, inclusive. Hoje em dia ela tem aparelhos aí para bater de frente com os iPhones da Apple e tal. Só que a Samsung já há algum tempo procura uma opção Android. Seja porque o Android precisa de muito mais RAM para poder entregar algo semelhante ao que o iOS entrega aí com um, dois ou três gigas, ou seja, por outras questões. A Samsung não está satisfeita e ela estava desenvolvendo o Tizen, assim que se fala. É um sistema aí para TVs, para algumas coisas e ela andou pensando no passado em desenvolver esse sistema aí para os seus smartphones. Inclusive chegou um momento ali, por volta de 2018, 2019, que começou a ser cogitado que no futuro bem próximo poderia acontecer da Samsung ter o seu próprio sistema para os seus smartphones, da Huawei ter o seu próprio sistema também. A Huawei pensou nisso quando teve aquela questão ali dos embargos norte-americanos e tal e não sei o que. Então, tiveram aí essas situações que colocariam o Android em cheque. O Android atualmente, seja por smartphones, seja por TVs inteligentes também, smart TVs, algumas aí carregam o sistema Android, né? Muitas, na verdade. Algumas não, muitas. tem o WebOS também aí, mas tem o Android presente em diversos TVs, ele está presente em smart TVs, ele está presente em relógio, nos smartwatches e até em caixa de supermercado, né? Tem uma empresa aí chinesa que ela oferece caixas para quem é comerciante e tudo mais, para o ramo da indústria também, né? O Android, o Android, ele comporta máquinas com poucos recursos computacionais e você não precisa ter um hardware muito potente. Então, você pode ter ali um computador rodando Android para fazer coisas simples ali, tem uns tablets também, entre outros. Só que o que acontece? Recentemente começaram surgir rumores aí nos últimos meses que a Samsung quer abandonar o Android e criar smartphones já vindo de fábrica com o novo sistema operacional da Google, né? E que sistema é esse? É esse Fuxia, essa cor aí que virou um sistema. O Android atualmente está presente em 40% de tudo que está conectado na internet. É o maior sistema aí de número de usuários do mundo. O Fuxia também é desenvolvido pela Google. Ele foi descoberto ali em 2016 em um repositório de códigos da empresa no GitHub. Ele é um sistema operacional construído do zero, livre do quernio Linux e feito a partir de um micro quernio chamado Zircon. Segundo relatórios, o sistema operacional, ele apresenta sinais de alta escabilidade. Isso significa que ele poderia rodar ali tanto em dispositivos avançados como smartphones, computadores e também ele poderia integrar hardware de carros, carros inteligentes, além de relógios, smartwatches e tal e até mesmo sinais de trânsito. Podemos ter então futuramente esse Fuxia nos desktops, nos Chrome OS, indo para outros computadores, nos seus smartphones, no smartwatch e até em sinais de trânsito, cara. Olha o que eles estão enxergando para esse sistema. Trata-se de um sistema muito versátil e com uma facilidade maior de atualização, que é o que eles estão falando. E não é de hoje os rumores sobre uma possível mudança da Samsung para o Fuxia, que circula na imprensa. Isso veio em maio de 2021, alguns relatórios e tudo mais. E isso ganhou força após o Ice Universe, o famoso especialista em vazamentos da Samsung, afirmar que é muito possível que a empresa sul-coreana migre para a nova plataforma do futuro. Olha como o Fuxia está sendo descrito. Mas o sistema não é totalmente desconhecido do público. A própria Google já mudou algumas coisas e vem usando o Fuxia para sua linha de alto-falantes inteligentes. Então, ainda não se sabe o que vai acontecer com o Android no futuro bem próximo. Essa mudança do sistema operacional, seja com a Samsung adotando ele e tal, ainda que eles pendem para migrar, ainda deve demorar alguns anos. Porque não é fácil você fazer uma mudança. E como é que eles fariam com os smartphones que têm Android atualmente? Eles iam criar um tipo de atualização que você muda de um sistema operacional para o outro? Ou tipo, quem comprou o smartphone com Android, dane-se, vai ficar com Android e a partir do ano tal, vai ser tudo com o Fuxia. Bom, isso de qualquer forma o Android vai estar presente durante muito tempo, né? Porque as pessoas também vão ter direito de escolha, com certeza. Assim como eu tenho uma home customizada no meu celular, inclusive aí o meu Xiaomi Mi A3 pode ganhar um boot touch aí futuramente, ou um plasma mobile, sei lá. Eu sou meio maluco aí, gosto de fazer testes, pode ser que eu faça alguns testes nele futuramente. Atualmente ele está com a Havoc OS. Então, as pessoas podem fazer instalação de home e tudo mais, quem garante que o público vai querer instalar o Fuxia? Ele vindo de fábrica, ok. Mas se ele vier de fábrica, até ter essa migração vai demorar muito. Porque como eu falei, 40% de tudo que está conectado à internet é Android hoje em dia. E para você mudar de um sistema para o outro, ainda mais que não se trata de um sistema Linux. O Android é Linux e o Fuxia nem Linux é. É um kernel Zircon, é um micro-cernio totalmente diferente. Então, vai ser complicado você criar uma ferramenta para você fazer uma atualização que, na verdade, não é uma atualização. É resetar o aparelho da pessoa e instalar o outro sistema. Então, provavelmente, nós vamos ter aí uma fragmentação no mercado. Quem tem smartphone mais antigo, mais antigo assim, no anterior. A partir de 2025, tudo que a Samsung lançar vai ser com o Fuxia. Beleza. Até 2024, ainda teremos muitos smartphones sendo lançados por todas as empresas, não só pela Samsung. Então, isso vai causar uma fragmentação no mercado, sim. E aí deve demorar uns 3 a 5 anos para o Fuxia se aproximar de 50% da parcela do que o Android tem. Isso se ocorreu uma adoção em massa. É lógico. Tô pensando aqui, usando aqui o Chico e Teco, pensando assim, não é fácil em 5 anos você tirar a superioridade do Android aí, né? Não é fácil. Não é uma vantagem fácil de ser tirada. E aí outra questão que pode facilitar aí essa migração, né? O Fuxia, ele poderá rodar apps do Android e Linux. Olha aí a situação. Se você coloca esse Fuxia aí no Chrome OS, você vai ter um sistema que vai rodar apps do Android e também do Linux. É o que estão tentando aí. Outra notícia que a Google continua trabalhando em um novo sistema operacional feito no zero, o Fuxia e tal. E algumas novidades sobre o software surgiram na web novamente. Segundo informa aí, o 9 to 5 Google. É 9 to 5 Google, né? Começo falando em inglês e depois eu vou em português, eu inverto. Isso é fogo. Vou misturar inglês e português. A empresa está desenvolvendo uma solução que permitirá rodar apps do Android e Linux na plataforma por meio de um tradutor de código. Olha aí, ó. Um Wine aí, um Wine aí, um Vine aí pra Fuxia. Enquanto o Android e o Chrome OS tem como base o Linux, o Fuxia possui aí o microcernio, né? O Zircon, né? Que foi criado totalmente do zero, visando garantir suporte para mais apps em sua plataforma. A Google está trabalhando em uma tecnologia chamada Starnix, que permitirá rodar quase que nativamente os aplicativos de seu sistema operacional móvel, o Android, no Fuxia. Segundo descreve a documentação da funcionalidade, o Starnix funcionará como um tradutor que fará os códigos do Linux e do Android rodar diretamente no Fuxia. Com isso, o novo sistema vai conseguir rodar os apps com poucas perdas em comparação aos sistemas de origem do programa. O principal benefício da abordagem, estudada pela Google, é a maior independência das máquinas virtuais, a virtualização constantemente utilizada para rodar apps em sistemas externos. Mas o processo pode exigir bastante desempenho do dispositivo. Bom, isso aqui é uma solução temporária, né? Isso aí, tipo, migrou. Samsung migrou, a Google fez uma parceria aí para algumas empresas, o seu Pixel também, seu smartphone Pixel, migrarem para o Fuxia. Ele já rodando os apps aí do Android, a galera vai comprar um smartphone que tem app. Não vai ficar sem o WhatsApp, não vai ficar sem o YouTube, não vai ficar sem o Facebook, sem o Twitter, sem o Instagram. Beleza. Isso já é uma grande ajuda. Mas, com o tempo, esse Fuxia ganhando uma adoção em massa, é óbvio que os desenvolvedores dessas aplicações vão começar a criar a versão das suas aplicações para o Fuxia. Até porque, se esse sistema está crescendo para caramba, eu já criei minha versão para Android, pera lá, deixa eu portar a minha versão nativa para ele funcionar 100%, porque, como a gente viu aqui, ele não vai funcionar 100%, porque ele foi escrito para o Android, ele foi escrito para o Linux, no caso aí de um Chrome OS, que rode em um aplicativo Linux. Então, nada melhor do que um desenvolvedor preparar e escrever a sua aplicação própria para o Fuxia. Isso vai fazer com que os sistemas funcionem melhor com os programas e tudo mais, vai ter uma integração muito melhor. Olha, se esses rumores fazem sentido, com certeza o Fuxia é o sistema para unificar Chrome OS e Android. A Google vai se livrar dos dois e vai ficar só com o Fuxia na versão mobile e na versão em tablets e tudo mais. Assim como a Apple está unificando ali o Mac OS com o iOS, os dois estão se parecendo cada vez mais. A Google está pensando em uma solução semelhante, não é fácil. A computação aí com a convergência não é algo novo, que não é um conceito novo, mas é um conceito que está demorando um pouquinho. Tem aquele dock da Samsung ali que você pluga o smartphone e ele vira um computador. O Steam Deck também vai vir com essa funcionalidade. Ele é um game, ele é um mini-deck, mas se você plugar ele numa dock, ele vai virar um computador e no monitor você vai conseguir vê-lo de uma maneira diferente. Eu esqueci o nome, é o Dex. É o Dex da Samsung. Aquele mini-dock e tudo mais. Eu fiz até vídeo no canal. A Canonical pensou em fazer isso com o Ubuntu quando ela começou o desenvolvimento do Ubuntu Touch. A Canonical pensou nessa questão da convergência. A Microsoft também pensou, mas o Windows Phone, que Deus o tenha. O Windows Phone não está mais entre nós. Ela largou, ela abandonou, não deu certo. Ela tentou gambiarra daqui, gambiarra dali, tentou evoluir o sistema, mas ficou uma porcaria. Ela desistiu. Por fim, ela comprou a divisão Lumia da Nokia só para falir a divisão Lumia. A Nokia não tinha nada a ver com... Não, tinha a ver porque era dela, mas assim, a Nokia não dependia só da divisão Lumia. Tanto é que a Nokia voltou para o mercado agora com o Android, porque ela tem a sua divisão de smartphones. Ela vendeu só a divisão Lumia e tinha loja da Microsoft no shopping aqui da minha cidade. Tinha loja da Microsoft porque eles pegaram as lojas Lumia da Nokia e transformaram em loja da Microsoft. Opa, a Microsoft está virando da Apple. A Microsoft agora tem loja. Isso foi fogo de palha. Rapidinho eles recolheram tudo, guardaram e foram embora. Então a Microsoft não é muito disso, né? De ter loja, de vender smartphone assim e tal. Ela tentou algumas vezes já, não deu certo. E olha que ela tem grana para investir nisso. Ela investiu, cara. Mas não deu certo. Tentou, tentou. Cara, eu tive um Windows Phone. Eu tive um Windows Phone no passado. Apesar de eu não curtir o Windows, eu gostei de ter um Windows Phone pela opção a mais. Cara, é uma opção, é uma terceira via. Eu tenho uma opção. Eu não fico refém só do Android e do iOS. Aí agora vai ter o Fuxi aí, que pode surgir como opção. Por mim, teriam mais opções. Teria aí o Ubuntu Touch. Cadê a Mobile? Teria aí o Firefox OS, que acabou. Uma pena. A gente é carente de sistema para smartphone. A gente tem uma dualidade aí. Ou você fica com o iOS ou você fica com o Android. O que a gente consegue fazer é instalar uma ROM customizada. Mas é Android. Havoc OS é Android. Lineage OS é Android. Grafeno OS é Android. Ubuntu Touch não é Android. Gostaria muito que a galera do UbPorts aí conseguisse tornar ele mais usável. Conseguisse expandir mais o Ubuntu Touch, cara. Só que é lógico. O Ubuntu Touch, ainda que ele consiga se tornar usável aí numa gama enorme de aparelhos. Até porque ele roda agora uns apps do Android, né? E tal. Eu estava vendo algumas coisas aí na internet. Ele roda. Então você vai ter WhatsApp, vai ter Instagram, vai ter Twitter, vai ter YouTube, vai ter apps de banco e tal. Então não tem problema. O problema é, não vai ter pessoas querendo, tantas pessoas querendo instalar ele por padrão. Igual o Linux. Qual é o maior problema do Linux? Não é mais programas. Atualmente tem muitos programas para Linux. Mas aí ele vem de fábrica. A pessoa pegar ele ali, comprar um computador e já vem com ele de fábrica. Porque muitas pessoas não vão se dar ao trabalho de aprender a instalar um outro sistema operacional. Ah, é fácil. É fácil para mim, para você que curte tecnologia, que tem paciência de abrir um vídeo no YouTube, de pesquisar, de aprender como configurar a BIOS de um notebook, como colocar um sistema operacional no pendrive e fazer uma instalação. Mas pega a parcela das pessoas que estão no sistema operacional no computador e pergunta para eles quantos deles instalariam um sistema operacional no smartphone. Não é fácil, cara. Você tem que ir via terminal, seja no Windows ou no Linux. Você tem que habilitar o ADB, você tem que usar o Fastboot. Eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso. Não é fácil, é mais complicado. E aí, cara, o Ubuntu Touch, se hoje o Ubuntu Touch se tornar usável, se eu pudesse instalar ele aqui no meu celular e usar, eu instalaria. Eu faria um vídeo no meu canal, cara, se 1% dos meus inscritos fizessem, instalassem, com o Ubuntu Touch se tornando usável para um celular deles, seria muito. E aí isso reforça inclusive a questão do Fuxia. Se os celulares, os smartphones não tiverem uma migração para o Fuxia, eles vão continuar com o Android. Muita gente não vai migrar. Vai ter que ter tutorial aí na internet, vai ter que ter... Assim como a gente instala a ROM, vai ter que ter gambiarra para instalar o Fuxia com certeza. A menos que os caras investam uma grana violenta para você fazer uma atualização via o quê? OTA? Para conseguir migrar de um sistema para o outro? Cara, se eu pensei, é possível fazer. Tá, ok, mas vai conseguir escrever isso, transformar esse código para tornar isso possível? Sei lá, cara. Via atualização? É a mesma coisa que você criar um mecanismo de eu atualizar. Eu estou com o Linux aqui na minha máquina. Você criar uma ferramenta para que eu atualize... E ele vira o que? MacOS Windows? Isso é meio... É surreal atualmente. Não existe nada que faça isso. Pelo menos no meu conhecimento, eu nunca ouvi nada, nenhum tipo de ferramenta que faça isso. Que você atualize e transforme um sistema operacional no outro. Se você conhece algum tipo de ferramenta, já aconteceu isso no passado, em alguma coisa da tecnologia e eu não estou lembrando e você sabe, eu vou fazer o seguinte. Como esse HikerCast aqui, que é o HikerCast 4, né? Ele vai estar disponível no YouTube? Talvez sim, talvez não, né? Eu vou pensar ainda se eu vou disponibilizar. Mas se ele não tiver, você estiver ouvindo ele aí pelo Spotify, pelo Deezer ou por outro meio, o Google Podcast, eu vou deixar uma imagem lá na aba de comunidade no YouTube para que você comente lá. Porque lá eu vou conseguir visualizar e eu respondo todos os comentários. Seja com um coraçãozinho, um like. Tem comentário que eu vou responder, vou conversar com você mesmo. Então, comenta lá. Se você já viu esse tipo de experiência aí, de mudança do sistema operacional, eu acho que a gente não chegou nesse patamar ainda, né? Da tecnologia. Pode ser que cheguemos aí no futuro. E se você acha que o Fuxia vai matar o Android, vai substituir o Android, vai substituir o Chrome OS ou não, isso aí é um delírio da Samsung de querer pegar um produto que a Google está criando ou criou para fazer uma coisa e a Samsung botou na cabeça o que quer no seu smartphone? Pode ser que a Google abra uma exceção? Porque vamos lá, vamos supor que a Google já desmentiu vários rumores. E aí a Google está desenvolvendo isso para, sei lá, internet das coisas, dispositivos embarcados, aí agora vai colocar em semáforo e tá, em smartwatch talvez. Aí me vem a Samsung e fala, pô, quero esse sistema aqui no meu smartphone. Aí a Google, não, ele não é para isso, tá? Quer quanto por cada aparelho aí para colocar? Aí as coisas mudam. Aí a Google, ah tá, calma aí, deixa eu falar aqui com os meus desenvolvedores. Então galera, para fazer isso rodar ali no Galaxy, dá para mudar aqui e ali? Vamos tentar? Vamos tentar pelo menos? Tem dinheiro envolvido. Aí a coisa muda, né? E a gente sabe aqui que falando de Google, falando de Samsung, falando de empresas grandes assim, não são valores pequenos, não são dólares aí contados facilmente, digamos assim. Então deixa o seu comentário lá, porque eu não sei aonde você vai ouvir esse podcast, eu não sei se eu vou conseguir visualizar o seu comentário pela plataforma que você comentar, se você comentar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google ou até por outros aqui que eu não estou lembrando agora. Então deixa lá, aba comunidade no canal Hike Linux, deixa o seu comentáriozinho lá na imagem que eu vou deixar, beleza? Gostou dessa pegada desse podcast? Gostou desse tipo de assunto de eu pegar uma notícia tecnológica, algo importante e destrinchar aqui e conversar com você, trazer para você enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você faz o seu exercício em academia, se exercitar é importante, galera. Você aí que me escuta, é importante fazer um exercíciozinho, porque sedentarismo, cara, a gente não trabalha bem, a gente não trabalha legal. Nosso cérebro precisa de um corpo saudável, de um corpo aí que se exercita para trabalhar legal, a gente tem inspiração, melhora, a gente tem criatividade, mas criatividade, velocidade no raciocínio, velocidade na fala, velocidade de colocar ideias em prática e tudo mais. Então, se exercite, eu faço aí 40 minutos por dia de caminhada todo dia, o dia que eu não caminho, não só isso, não faço exercício mesmo, flexão, outros exercícios também, mas assim, tem que se exercitar. Então, escuta esse podcast na sua caminhada, no seu momento aí que você está caminhando, está correndo, está na academia, está lavando louça, seja o que for, e deixe o seu comentário lá para eu saber se você curtiu esse estilo assim de podcast. Quanto ao som, se ele não ficou da maneira que deveria ficar para um podcast, eu estou tentando resolver ainda essa questão do som aqui no canal, melhorar ele para caramba, tirar o meu ruído elétrico aqui, que eu tenho ruído elétrico, eu não sei como eu vou fazer isso, já pensei algumas formas, talvez aí uma interface de áudio, um outro microfone, mas mais para frente eu vou ver para melhorar essa qualidade. Espero ver você aqui no próximo episódio do podcast aqui do Hiker Linux, o HikerCast, e até a próxima! E até a próxima!